Música Cheguei na balada, doitinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou em ponto alegre Me chamou e explodiu, a floriba já bombou Aqui no Sul a mina faz com o verão, vai pegar Quem não faz tchuu tchá tchá, o passeu inteiro vai cantar Quando um vij Gorchá tocar Eu quero tchuu, eu quero tchá Eu quero tchu, 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 tchu Quando o DJ tocar 전 audio Cheguei na palavra 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 Cheguei na palavra